E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou a Gisele, atividade semanal, eu ia falar. Sou a Gisele, líder empreendedora do Grupo Esmeralda, sou aqui da cidade americana, estado de São Paulo. Se você que tá aí assistindo, quiser comprar com a GIC, se quiser cadastrar, é só berrar, é só gritar, é só chamar, bora aí participar, né? E hoje eu vim mostrar pra vocês, agora sim, a atividade semanal da semana 13, que nós recebemos aqui, né? Produto maravilhoso que nós temos por hora, que eu estou gravando, eu tenho pra venda, eu não sei se a hora que você entrar em contato eu vou ter, hein? Mas ele é maravilhoso, gente, eu amei esses produtos que a Tappoy trouxe, essas instantâneas que eles trouxeram. Então vamos lá, vamos falar primeiramente da pragelinha, tá? Olha que graça a cor dessa pragel, ela é um cor vinho, né, gente? Eu achei no máximo essa corzinha que a Tappoy colocou, olha só. E o que eu acho legal dela é que ela serve também tipo uma tigelinha, sabe? Pra fazer tipo uma bananinha amassada, banana caveia, sabe? Frutinha, num café da manhã, não necessariamente utilizada somente com a tampa, tá? Então eu achei bem interessante, assim, se for parar pra pensar em outras formas de uso pra pragelinha, tá? Então tá aqui a pragelinha, que foi uma das atividades semanais que nós recebemos. E recebemos também esse kit aqui das instantâneas, 575ml e também a de 4.2 litros. Então são duas instantâneas aí que já compõem um jogo, que vai vir mais duas peças, que vai dar um joguinho de quatro peças com uma estampa exclusiva aí que a Tappoy está trazendo, tá? Essa daqui é a de 4.2 litros, olha, por dentro é essa cor, né, tipo um turmalina mais escuro, tá? Pra fechar é só apertar aqui no meio, ó, e a gente já consegue lacrar o produto. E aí nós temos também a instantânea, tá? Então a instantânea topzera, olha que linda, tá? Ela é também 575ml e, gente, pra fechar e pra abrir instantânea é maravilhoso. Por quê? É um toque no meio e é um toque na lateral também pra abrir. Praticidade! Praticidade pra você e pra sua família. Pra armazenar um biscoito, uma bolacha, um arroz, por que não? Um feijão, né? As instantâneas, elas são excelentes pros alimentos secos, tá bom? Galera, era isso que eu tinha pra falar desses produtos pra vocês. Se eu tiver pra venda, será o maior prazer vender. Se eu não tiver, fazer o quê? Mas entra em contato, meu número tá na tela, é só adicionar aí, só dar um oi, tá bom? Um beijo, fazer um beijo, um beijo da Gi. Até mais, tchau, tchau e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho